Com vocês, Adocica! Adocica, meu amor, a minha vida tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal, nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal. Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal, nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal. Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida tá aqui.